Olá, aqui é a Cláudia Zala do site Sobre Relacionamento e Amor e hoje eu vou dar 4 dicas de um detetive do amor Sinais de uma traição O maior medo que nós mulheres temos em um relacionamento é de sermos traídas Este é um tema bastante discutido entre amigas e sempre conhecemos pelo menos uma pessoa que já traiu ou que foi traída Não queremos que aconteça isso com ninguém Mas a verdade é que acontece E muito Ao começar um relacionamento estamos fechando uma espécie de contrato de exclusividade em que o relacionamento seja composto por apenas duas pessoas A não ser que se trate de um relacionamento aberto Mas se não for o caso, considere-se traição Mas se não for o caso, considera-se traição quando uma terceira pessoa é envolvida seja envolvendo apenas beijo ou algo a mais Se você teme ser traída ou está desconfiada disso Eu vou te dar 4 dicas de um detetive do amor para confirmar ou eliminar a hipótese Como um detetive do amor investiga uma traição? A possibilidade de realmente estar sendo traída é uma situação muito delicada pois ao mesmo tempo que você precisa descobrir a verdade também precisa ter um cuidado para não passar por louca e ainda ter um cuidado de não invadir a privacidade dele Se você for inocente a invasão poderá criar um problema no relacionamento que na verdade não haveria Por isso nesta situação você precisa manter a calma uma certa frieza e buscar ser racional Um detetive do amor sempre age com cautela diante a hipótese de uma traição Para descobrir comece a averiguar gradualmente a partir das seguintes dicas Primeiro A traição de um homem o faz mudar automaticamente alguns comportamentos Este é o aspecto que é analisado inicialmente por qualquer detetive Abaixo listei alguns desses comportamentos que mudam no cotidiano que podem te ajudar a ficar mais alerta Celular Verifique se ele não desgruda do aparelho nem mesmo para ir ao banheiro e se quando está com você procura não abrir as redes sociais Mudanças Note se ele tem mudado o estilo de vestir o gosto musical e se surgiu um novo esporte Mundo da lua Observe se ele anda distraído pensando longe Irritado Perceba se ele tem ficado mais nervoso e irritado ultimamente Dinheiro Note se ele tem preferido fazer passeios mais baratos com você para economizar Vaidoso Observe se ele anda mais preocupado com a aparência e o perfume Se você detectou a maioria destes itens fique alerta e siga as próximas dicas Segundo Não dê bandeira Mesmo se você estiver desconfiada não fale logo de cara pois se você estiver certa sobre suposta traição ele irá despistar Falar palavras que ele já tem ensaiadas na mente para que você deixe de desconfiar Além disso alguns homens quando estão traindo costumam se fazer de vítima acusando a parceira de possessiva descontrolada e maluca Então se controle e aja naturalmente para prosseguir com a próxima dica Terceiro Investigue Por isso é importante você agir naturalmente para ter espaço e investigar Se você demonstrar que está desconfiada não vai adiantar a investigação pois ele estará preparado Portanto pegue o desprevenido Um detetive do amor busca investigar indo aos lugares onde ele diz estar Se ele disser que irá jogar futebol com os amigos por exemplo e você for confirmar a informação e ele não estiver lá provavelmente ele terá mentido A partir disso você pode passar a segui-lo e verificar onde é tal futebol Quarto Resultados Após investigar ao modo detetive você provavelmente vai chegar a um resultado Caso sua hipótese de traição for confirmada você poderá usar o que descobriu como argumento e assim se ele for muito cara de pau irá assumir A partir disso você refletirá o que fazer você decide se irá perdoá-lo ou se o término é a melhor opção Caso ele seja inocente caberá você decidir se conta ou não a ele sobre sua desconfiança Se ele for um cara compreensivo você poderá contar para que resolva o problema e não haja mais motivos para essa situação se repetir Para finalizar Realmente é uma situação complicada que te põe à prova de si mesma ou seja uma provável traição pode te afetar emocionalmente A própria desconfiança desgasta Demanda muito Demanda muita energia E se for confirmada atinge em cheio seu amor próprio Por isso siga as dicas de detetive que te passei para poder superar o mais rápido possível a sua melhor maneira Espero ter te ajudado a ficar de olho aí no seu relacionamento E continue acompanhando meu blog Tenho muitos outros temas interessantes aqui para você e deixe seu comentário logo abaixo nos contando o que você achou dessa matéria E até a próxima Tchau